Uma porção desse vídeo é oferecida pelo Projeto Céu Aberto. Saiba mais no final desse vídeo. O rover Perseverance havia acabado de realizar o mais impressionante pouso em Marte de todos os tempos. Com seu vídeo de alta definição do paraquedas sendo aberto e as imagens de seu pouso em solo marciano, o rover Perseverance impressionou pessoas de todo o mundo. Mas o Perseverance não é apenas uma maravilha da engenharia. Seu objetivo principal abrirá o caminho para responder a um dos maiores mistérios do nosso tempo. Existe vida em outros lugares de nosso sistema solar? A missão do rover Perseverance é encontrar evidências reais de vida antiga em Marte e prepará-la para ser trazida de volta à Terra, onde possa ser analisada adequadamente por cientistas. Então, o que ele viu, descobriu e fez até agora? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Aço Brasil. Venha conosco nesta jornada de descoberta, enquanto continuamos nosso mergulho profundo na missão Perseverance e descobrimos se estamos mais perto de evidências de vida antiga e fossilizada no planeta vermelho. Quando o rover ligou suas câmeras e vislumbrou os arredores pela primeira vez, ele se viu olhando para a paisagem vermelha, árida e solitária que esperamos de Marte. O terreno ao redor era principalmente plano, embora intercalado com afloramentos rochosos. E isso foi intencional. Os cientistas deliberadamente trouxeram Perseverance para um lugar onde suas rodas pudessem transportá-lo livremente e onde poderia encontrar locais de particular interesse científico. Para isso, eles escolheram a cratera Gezero. Com cerca de 45 quilômetros de largura e ao norte do Equador do planeta vermelho, Gezero existe em Marte há pelo menos 3.5 bilhões de anos. Mostrando sinais de deltas antigos, parecia um excelente lugar para começar a busca por vida alienígena antiga. Essa vida pode apenas ter atingido o nível de organismos bacterianos. E, portanto, as pistas sobre sua existência podem ser igualmente minúsculas, tornando essa busca ainda mais difícil. Entretanto, os cientistas estão à procura de sinais de quaisquer formações na rocha que não pudessem ser razoavelmente explicadas por processos geológicos. Isso pode oferecer dicas tentadoras ou até mesmo uma prova definitiva de antigas bactérias marcianas. Graças aos afloramentos de rocha que cercam a cratera, o Perseverance é capaz de coletar amostras de rochas de muitos períodos geológicos diferentes, sem precisar fazer grandes perfurações, ajudando os cientistas a juntar as peças faltantes na história geológica da cratera Gezero, para então obter uma solução ao quebra-cabeças dos locais mais prováveis para encontrar vida. Muitos pensaram que tão logo o rover Perseverance pousasse em Marte, começaria imediatamente sua jornada em missão, já que graças aos afloramentos de rocha que cercam a cratera, o rover poderia coletar amostras de rochas de muitos períodos geológicos diferentes, dando-lhe muitas oportunidades para começar sua busca. No entanto, não foi exatamente o que aconteceu. Apesar de pousar em Marte em fevereiro, somente quase cinco meses depois que o rover Perseverance fez seus primeiros movimentos para iniciar a sua jornada. E isso não ocorreu apenas porque os cientistas levaram tempo testando cuidadosamente cada peça do equipamento científico e seu software, para garantir que tudo estivesse funcionando sem problemas. E sim, devido ao rover Perseverance não estar sozinho por lá. Na verdade, o Perseverance tinha um pequeno companheiro de viagem. Aninhado ao trem de pouso do rover e escondido por um escudo de poeira dos ventos e da atmosfera marciana, o Perseverance trouxe consigo um segundo passageiro menor para Marte. E grande parte dos primeiros meses do tempo do rover foi gasto ajudando a trazer esse segundo passageiro ao mundo. Além deste segundo passageiro ser o companheiro de viagem do rover, era também uma interessante demonstração tecnológica. Este robô menor não era um rover. Seu nome é Ingenuity e foi a primeira tentativa de voo de um helicóptero em Marte. Depois de realizar vários testes no software e hardware do Perseverance, os cientistas voltaram sua atenção para este pequeno drone de 1.8 quilos. A atmosfera em Marte é cerca de 100 vezes mais fina do que a da Terra, tornando incerto se as pás giratórias de um helicóptero funcionariam lá. Seria difícil deslocar ar suficiente para criar sustentação. Para compensar isso, o Ingenuity foi projetado para ser incrivelmente leve e seu rotor é capaz de fazer mais de 2.700 rotações por minuto. Seu único equipamento científico é uma câmera, que se tornou inestimável para ajudar o Perseverance a encontrar as melhores rotas pelo potencialmente complicado terreno marciano. Então, no dia 21 de março, quase um mês após o pouso, os trabalhos começaram. O Perseverance começou removendo sua proteção contra a poeira, permitindo que o Ingenuity sentisse pela primeira vez o ar marciano. Esse trabalho foi particularmente lento, o que permitia aos cientistas verificar constantemente cada dado a fim de garantir que tudo estava funcionando corretamente. Não foi até 3 de abril que o Perseverance finalmente colocou o drone Ingenuity no duro solo marciano e permitiu que ele experimentasse sua primeira noite fria em Marte. As temperaturas em Marte chegam a 100 graus Celsius negativos, então fora dos aquecedores protetores do Perseverance, o Ingenuity se mostrou bastante resistente nesse primeiro grande desafio, e superou a fria noite marciana sem problemas. Os cientistas ficaram encantados com o fato de essa parte da missão ter ocorrido sem problemas. Durante esse estágio da missão do Perseverance, ele parecia um pai orgulhoso quando o drone Ingenuity começou a dar seus primeiros passos vacilantes. Embora, assim como um pai orgulhoso, o rover não resistiu a tirar uma ou duas selfies para se exibir para seus amigos na Terra. Os primeiros voos do Ingenuity não ocorreram completamente sem problemas. Depois de dedicar tempo para testar seus rotores em velocidades variadas, o Ingenuity enfrentou alguns problemas de software que preocuparam os engenheiros que trabalhavam nele. No entanto, em 19 de abril, o Perseverance registrou um vídeo enquanto o drone movido à energia solar tentava o primeiro voo controlado em outro planeta. O voo foi feito de forma autônoma, já que o tempo que levaria para um sinal viajar da Terra a Marte criaria muito atraso para tentar voar remotamente. E havia muitas incógnitas. Marte tem menor gravidade em comparação à Terra, sem mencionar o ar rarefeito, o que significa que testar o rotor na Terra não era garantia de funcionamento em Marte. É difícil replicar corretamente a gravidade mais baixa na Terra, por exemplo. Mas, felizmente e com incrível suavidade, o Ingenuity subiu para uma altitude de 3 metros e permaneceu pairando lá por 39,1 segundos, exatamente como planejado. Os cientistas ficaram muito animados quando a demonstração técnica proposta apenas 6 anos antes provou ser um sucesso. Não se esperava que o Ingenuity durasse muito em Marte, mas ele continuou sua missão inicial de teste, voando mais longe e mais alto do que todas as tentativas anteriores. Não caiu, não quebrou e, na verdade, tornou-se um explorador útil para o Perseverance, para encontrar boas rotas para o rover seguir ou para procurar pontos de interesse pequenos demais para serem detectados por satélites em órbita. O Ingenuity passou de uma demonstração de tecnologia descartável no início da missão para uma cúmplice e valiosa parceria ao rover Perseverance. Mas, e quanto ao Perseverance? O rover marciano não estava completamente ocioso durante esse período. O Perseverance foi capaz de testar muitos de seus próprios equipamentos enquanto esperava pelo Ingenuity. Ele foi equipado com um microfone e os cientistas esperavam obter a primeira amostra de áudio da superfície marciana. Logo após o pouso em Marte, o rover foi capaz de fazer exatamente isso, nos dando nossa primeira ideia de como o vento em Marte soa. Certamente aumenta a sensação desolada da paisagem. Mas, se você se lembra do arquivo de áudio da missão InSight, eles não vieram de um microfone, mas foram convertidos em áudio das vibrações do vento sobre os painéis solares do InSight. Clique aqui na direita da tela caso queira conferir essa diferença. O Perseverance também passou tempo se movendo a distâncias curtas para testar seus motores, registrou imagens panorâmicas da paisagem circundante e até mesmo extraiu com sucesso o oxigênio. O oxigênio do dióxido de carbono da atmosfera do planeta vermelho, usando o seu instrumento chamado MOXIE. Essa conquista vital é mais significativa do que possamos imaginar. Não apenas será incrivelmente útil para os futuros colonos em Marte saber que eles são capazes de produzir seu próprio oxigênio lá, mas também poder contar com uma fonte pronta de oxigênio visando outro objetivo, criar combustível de foguete. Sair da gravidade de um planeta naturalmente consome muito combustível. Para a menor gravidade de Marte, ainda é necessário de 30 a 45 toneladas métricas de propelente, dependendo da carga útil. Já deixar a Terra é algo ainda mais difícil de se fazer, o que fica mais complicado caso tenhamos de levar o combustível necessário para fazer a viagem de volta para casa. No entanto, saber que podemos produzir a maior parte ou todo esse combustível a partir de oxigênio líquido torna as viagens espaciais entre planetas muito mais viáveis. Moxie, que significa experimento de utilização de recurso local de oxigênio, conseguiu produzir cerca de 10 gramas de oxigênio em uma hora. O que não é muito, mas para ser justo, o Moxie é apenas um protótipo do tamanho de uma bateria de carro. Precisaria ser 100 vezes maior se quisermos realmente usá-lo no planeta vermelho como suporte à vida humana. No entanto, apenas saber que funciona é um empolgante e promissor passo. Mas, por mais fascinantes que sejam todos esses feitos em Marte, havia algo que o Perseverance ainda precisava fazer. Ele tinha uma missão muito importante. Descobrir se já houve vida em Marte. E assim, durante esse período de inatividade, os cientistas estavam ocupados traçando a melhor rota possível para o Perseverance. Embora o pouso do rover tenha sido um dos feitos mais precisos da NASA em Marte, ele ainda estava há muitos dias de viagem de alguns dos afloramentos rochosos na borda de uma cratera conhecida como Sulphsita, que os cientistas queriam investigar. E entre Sulphsita e o local de pouso do Perseverance, há um campo de dunas perigoso, cheio de areia solta, impossível para o rover cruzar sem correr o risco de ficar preso para sempre, o que significaria um fim prematuro para a missão. Os cientistas precisavam decidir a melhor rota possível ao redor das dunas. Era melhor viajar no sentido anti-horário ao redor da cratera, o que levaria o Perseverance aos afloramentos mais rápido? Ou seria melhor viajar no sentido horário, o que levaria mais tempo, mas permitiria que o rover parasse em rochas mais interessantes ao longo do caminho? No final, como costuma acontecer na exploração espacial, tudo se resumiu à eficiência. A fim de permitir o máximo de coleta científica possível, em um curto período de tempo, os cientistas escolheram a segunda opção. O Perseverance finalmente recebeu sinal verde para o início de sua jornada. E assim, em 1º de junho, quase cinco meses depois de chegar ao planeta vermelho, as rodas do Perseverance ganharam vida, e o rover finalmente deixou a segurança de seu local de pouso e partiu em sua principal missão, coletar amostras de rocha do núcleo de locais que a vida poderia ter florescido para um posterior retorno e análise na Terra. E com isso, o rover Perseverance deu o passo inicial para uma séria busca por vida alienígena. E ele não estará sozinho nesta jornada. Então é isso, como um helicóptero da NASA surpreendeu os engenheiros. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. Quer saber mais sobre os desafios para a colonização do planeta vermelho? Clique aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo para um documentário muito especial. Já imaginou como é ter acesso a imagens geradas através de um observatório astronômico? Como é processar essas imagens? E já pensou em quão incríveis e fascinantes registros podemos ter? Então conheça o projeto Céu Aberto, com o uso de registros feitos por um observatório astronômico e uma iniciativa para cientistas, para divulgadores científicos e principalmente para todos, com uma grande seleção de belíssimas imagens para compor um livro de astrofotografias. Visite o site céuaberto.space e conheça o projeto. E também conheça o canal Giro Astronômico, um dos parceiros e apoiadores dessa iniciativa. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Arsum Brasil? Então conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo, lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês vem ajudando o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.